Fala aí galera, beleza? Aqui é o canal Curiosidades do Mundo. Aqui você aprenderá diversas curiosidades de todo esse mundão. Então já aproveita e se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com toda a galera. Hoje eu vou te apresentar 18 curiosidades do Uruguai. O hino nacional de 6 minutos. Galera, o hino nacional do Uruguai tem 6 minutos? Imagina você lá numa partida de futebol que o Uruguai é o adversário e começa a tocar o hino nacional do Uruguai com 6 minutos de duração. Ainda bem que não é assim nos jogos oficiais, né? O território uruguaio. Você sabia que o Uruguai é o segundo menor país da América do Sul? Só fica na frente do Suriname, que é o menor país da América do Sul. E uma curiosidade, você sabia que o Uruguai é nove vezes menor que o estado do Amazonas? A população do Uruguai. Sabia que mais de 50% da população do Uruguai vive em Montevidéu? O Uruguai tem cerca de 3 milhões e 500 mil habitantes. E a região metropolitana de Montevidéu concentra 1 milhão e 800 pessoas. A independência do Uruguai. Sabia que o território uruguaio já foi do Brasil por duas vezes? O Uruguai foi incorporado ao Brasil no ano de 1822, seguindo até 1825, quando o líder uruguaio Juan Antonio Lavaierra, com a ajuda da Argentina, expulsou os brasileiros do território uruguaio. E a independência do Uruguai é comemorada no dia 25 de agosto. A legalização da maconha. Você sabia que a maconha é legalizada no Uruguai? Claro, para uso recreativo, né? Primeiro campeão do mundo de futebol. O Uruguai é bicampeão do mundo, mas a primeira Copa do Mundo, quem ganhou foi o Uruguai, em 1930, quando sediou a Copa. O outro ano em que o Uruguai venceu foi em 1950. Aí outra curiosidade sobre futebol. Você sabia que o Uruguai é o maior campeão da Copa América? O país possui 15 títulos contra 14 da Argentina, 8 do Brasil, 2 do Paraguai, 2 do Chile, 2 do Peru, 1 da Colômbia e 1 da Bolívia. A culinária uruguaia. Os pratos mais conhecidos da culinária uruguaia é o churrasco, a parrilla, o pancho, chivito, o alfajor, claro, e o doce de leite uruguaio, né? E como eu falei antes, o chivito é um dos pratos mais populares da culinária uruguaia. O chivito é um sanduíche de carne com molho de maionese e é servido com batatas fritas ou uma salada russa. Ele é vendido na maioria dos bares e restaurantes do Uruguai. O chimarrão não é só gaúcho, hein? O chimarrão é bastante consumido pela população do Uruguai. Proibido sal. Sabia que o Uruguai possui uma lei que é proibido ter sal nas mesas dos restaurantes? Se você realmente quiser sal, você precisa pedir ao garçom. Ô, meu amigo, me traz um salzinho, por favor? Camareiro, me trae sal, por favor? Religião no Uruguai. Cerca de 40% da população uruguaia não acredita em religião nenhuma. É o índice mais elevado da América do Sul. 10 dias de folga. No mês de março é comemorada a Semana do Turismo no Uruguai. Com isso, a população ganha 10 dias de férias e eles aproveitam todos para viajar. Olha que beleza, hein? A calçada mais longa do mundo. A Arâmbula de Montevideo é a calçada mais longa do mundo e possui uma extensão de mais de 22 quilômetros. Imagina você chegar para sua namorada. Ô, amor, vamos caminhar na Arâmbula de Montevideo? A moeda do Uruguai. A moeda do Uruguai é o peso uruguaio. Um peso uruguaio vale em torno de 14 centavos. O salário mínimo atualmente no Uruguai é de 13.430 pesos uruguaios. Cerca de R$ 1.518. Cassinos liberados. Sabia que os cassinos no Uruguai são liberados? Se você for até o Uruguai, que tal dar aquela jogadinha no Cassino Conrad? Política no Uruguai. Você sabia que o ex-presidente Pepe Mojica leva uma vida super simples e é uma das principais personalidades do Uruguai? Pepe Pepe Mojica mora em um humilde chácara e possui um fusca azul. Ah, olha lá! Fusca azul! Quando você vê um carro daqueles, bate em alguém e diz a cor. Vamos resolver na bala. Você sabia que em 1920, o então presidente José Batley Yordones matou a tiros o jornalista Washington Beltrán? Então, após isso, foi criada uma lei que liberava o duelo com pistolas no Uruguai. Essa lei durou até 1992. E é isso aí, galera! Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe esse vídeo para toda a galera. Ah, e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Semanalmente vamos trazer curiosidades do mundo para você.